Bora lá fazer biscoitinhos de natal de pistache e chocolate branco. Vamos começar misturando aqui a manteiga já bem molinha com o açúcar até ficar bem incorporado. Você pode fazer tudo isso na batedeira também. Quando estiver bem misturado, nós podemos entrar com o ovo e misturar bem até ficar bem fofinho e bemzinho e homogêneo e bonitinho. Agora que está bem misturado, podemos entrar com o pistache e com o chocolate. Aqui eu estou usando o tipo cobertura que ele é um pouco mais estável na hora de assar. E eu também já coloquei a farinha e raspas de limão siciliano. Se você tiver um outro tipo, o taiti, pode usar também, só não usa a parte branca, tá bom? Vamos raspar ali e misturar isso tudo muito bem até ficar bem homogêneo. Lembrando que todos os ingredientes para essa receita você encontra aqui na caixa de informações abaixo desse vídeo. Com a massa pronta, podemos moldar as bolinhas e colocar em uma forma ou untada e enfarinhada ou coberta com papel manteiga. Deixa sempre um bom espaço entre as bolinhas porque na hora que ele assa ele dá uma esparramada. Levamos para assar em forno pré-aquecido a 180 graus até começar a dourar assim nas bordinhas e está pronto. Deixa esfriar em cima de uma grade e aí é só servir. Olha só que delícia! Gostou dessa receita? Então deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com um ou dois amigos. Fiquem com Deus e eu te vejo nos próximos vídeos. Beijos, tchau! Tchau! Tchau!